Morre a morir Mas sem você Se pode morir Corre a ver Estava querida Pensando a mim Que sou que ganha Acolpia a mim Não vou acreditar Sai para te Não sou que o niente É que na face Que se corre Se não pega a te Não se fa sempre Nemmeno Não se fa sempre Nem que o niente Não se fa sempre Se não pega a te Não se fa sempre É que na face Que essa É que na face Querida sua e namorada, E na minha mágrima, Pensar na ti. Por já saber, Se tu me vens, Se com a mim, Mô se ganha, Se puro tu, vai a pentear niente, puro se sai que a niente posso ouvir. Se puro tu, vai a pentear niente posso ouvir. Se puro tu, vai a pentear niente posso ouvir. Se puro tu, vai a pentear niente posso ouvir. Pentear niente posso ouvir. Pentear niente posso ouvir.